Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje a gente tá aqui pra jogar ele mesmo, Sonic Mania É isso aí, o mais novo jogo do Sonic aí né, na verdade eu acho que saiu algum depois Mas é o melhor jogo do Sonic que tem saído no último tempo aí, até passando essa animaçãozinha eu vou pular aqui, me perdoem Mas é o jogo do Sonic voltando aos bons tempos lá do Mega Drive Na época que o Sonic era um jogo excelente e não a piada que a gente conhece nos tempos de hoje né Infelizmente a maioria dos jogos do Sonic ultimamente aí tem sido bem meia boca né, até pior do que meia boca Mas tá aí, tô trazendo também porque esse é o jogo que a Playstation Plus né, a Playstation Plus está dando nesse mês aí junto com outro jogo que eu trarei depois para vocês Mas o primeiro que eles deram foi esse aqui, Sonic Mania aí E vamos lá, vamos jogar um pouco para mostrar para vocês como é que tá essa obra de arte na minha opinião É um jogo fantastic, aqui espetacular E vários modos aqui que você pode abrir depois tá Primeiro você tem que zerar o modo normal, mas vamos no modo normal, modo Sonic Mania E vamos jogar aí com o clássico né, aqui com o Sonic e com o Tails É isso aí, bora lá, vou entrar aqui em no save porque eu não quero fazer um save e olha aí A gente já começa com essa maravilha dessa pixel art linda Olha que gráficos espetaculares e é clássico já né É o Sonic clássico, é espetacular, tá aí os robôs do Robotnik Aí hoje em dia eles chamam de Dr. Eggman né, não sei porquê, pra mim sempre foi Robotnik E tá aí, ele está roubando uma joia do caos, eu acho que é Não, acho que não é uma joia do caos não, acho que é uma joia nova essa aí Ele tirou um pedaço da terra, eita Olha a explosão, nossa É muita nostalgia ver esse tipo de gráfico aí com essa beleza toda, com toda essa cor Todo esse tipo de animação, é muito legal isso cara É muito legal, e tá valendo, e tá valendo mano Green Hill Zone, vocês lembram mesmo Cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida Eu lembro que eu joguei no... não foi nem no Mega Drive, foi no Master System do meu... Não era nem o meu primo, ele era um... é... sei lá, é filho do primo do meu pai Ele tinha um Master System, e ele levou lá em casa A gente jogou... na casa da minha avó ainda, não era na minha casa A gente jogava Sonic lá, que era o jogo que ele tinha O cara aqui, e tá muito louco isso aqui E todas as TVzinhas escondidas no segredo E vamos lá, vamos tentar a velocidade Vamos tentar a velocidade, que é o bagulho do Sonic Vamos tentar não parar de correr A gente tá com o bagulhinho de... de proteção Vambora Olha os gráficos Cara Opa, peraí que eu acho que eu consegui uma... Um bônus Vamos no... fase bônus Ha! Ha! Meu, essas fases bônus são muito clássicas Eu sempre fui horroroso Vamos lá Não, não Vamos lá, fase bônus Eu tenho um labirintite Pra quem sabe o que é labirintite É uma doença que afeta o labirinto O labirinto é um órgão que você tem perto da sua orelha É... dentro da sua orelha, na verdade, né? Dentro do ouvido, na verdade, né? Não da orelha Ah... E o que acontece É o seguinte A labirintite, ela afeta o seu... Ei, fiz cagado Não podia... não pode bater nas bolinhas vermelhas Esse é o bagulho E... a... a labirintite, ela afeta o seu equilíbrio E deixa você tonto Então, quando eu vejo esse tipo de gameplay ali É... eu não fico muito bem Então, que bom que acabou rápido aquilo ali Porque senão eu poderia Gorfar aqui Só de jogar esse jogo, né? Mas tá, beleza Vamos lá Esse Power Up é novo, né? É aquele que dá pra clicar? É... é aquele que dá pra clicar, ó Ah, e ele pega as bolinhas aqui, ó Dá pra clicar, ó Ó, tá vendo? Então, pula mais, ó Olha só Que show de bola E vamos fazer Adorava fazer isso Vambora Música clássica Mano, mano Isso é um... é... Nossa Olha Mas é... Como eu adoro isso aqui, mano Como eu adoro Sonic, bicho Esse Sonic clássico Putz grila, mano É um jogo fantástico E esse aqui tá parecendo ser No nível daqueles lá Se não o melhor, mano Porque pelo que eu vi Tem... é... tem várias fases Essa frase aqui é... é... frase Essa fase É a que ela é recriada, né? Ela é inspirada Na verdade não é recriada Mas ela é inspirada Nas fases antigas do Sonic, né? Um grande Green Hill Zone Que todo mundo conhece É... mas ela é um pouco modificada Não sei se é exatamente Totalmente copiada, né? Eu não lembro exatamente De como é a fase Faz muito tempo Que eu já vi essa coisa É... mas eu sei que eles criaram Fases novas também E várias fases Que foram nesse estilo, né? Baseadas nas fases Dos jogos clássicos, né? E... Vocês estão vendo, né? Os gráficos são Espetaculés São fenomenés São maravilhosos É... e... Ita merda Ó... Essa aqui também é outra fase extra, né? Eu lembro Vamos ver essa aqui é diferente Ó... essa é nova Essa é nova Essa é nova, essa eu não lembro Olha só Olha só Olha só Parece aquele jogo Tinha um jogo do Sonic do... Do Master System Não, não era do Master System Era do... Do... Do coisa CD lá, como é que é? Sega CD, né? Era do Sega CD Que era mais ou menos assim Era Sonic R, né? Sonic de corrida Que era uma bosta Horroroso Mas era meio assim o gráfico É... Esse... Ele dá meio que um drift Tem que pegar nas bolinhas Pra quê? Acho que eu tô perseguindo alguma coisa, né? Que eu vi que tem um bagulho lá Vamo lá E as bolinhas vai me dando o quê? As bolinhas pelo visto vai me dando tempo? É... eu acho que é isso Ah... É... eu acho que é isso Eu acho que é tempo Vamo... Vamo... Vamo, vamo... Ó... Ah não, é velocidade Os anéis que me dá tempo Ah... Tô sacando, tô sacando, tô sacando Vamo embora Pega Não tem... não tem drift Vamo embora Puta, tá acabando meu tempo, tá acabando meu tempo Tô chegando perto Vamo lá Ih, eu passei o bicho Consegui? Consegui! Consegui o Esmeralda do Caos Show de bola Tá aí Se a gente pegar todas A gente consegue se transformar no Super Sonic Que é o Sonic Super Saiyajins Né? Aquela saia Daquele material E a da horrorosa, né? Meu Deus do céu Como eu sou chato Ah... mas vamo embora Vou continuar A gente tá aqui Maravilha Sempre muito bom Essa é a loucura do Sonic Mais um estágio especial Deixa eu falar estágio especial, né? Vou tentar terminar aqui Mas vocês podem ver, cara Aqui Gráficos sensacionais A jogabilidade tá muito boa Passamos da primeira fase Já é chefão Na primeira fase Olha só Olha que da hora Opa! Ah, eu sabia que era isso Opa! Calma, calma galera Fica tranquilo na paz Ai, ai, ai Merda! Merda! O bom do Sonic é... Desde que você tenha um anel É o... É o... É o lema de todo... Heterossexual, né? Desde que seu anel esteja intacto Você tá bem Eita! Ah, vem, vem Vem, vem Vem, robotinho Ai, merda! Ah! Não valeu esse aí Merda, merda Agora estou sem anel Mudeu Opa! Não! Não! Aqui é... Aqui é... O cara é fogo O cara é fogo Vamos passar na plaquinha Olha, não passa na plaquinha Só dá o dedinho Dedinho clássico Do Sonic Que maravilha, cara Que maravilha Olha que louco Que louco! E a fase já continua Vamos lá, vamos tentar passar a segunda fase também Vamos lá O Deus já morreu Quem lembra Quem era pequeno E tinha a... É... O irmão menor ainda Na época Ui, gente Quase que eu morri É... Nessa época do Sonic Você lembra que você podia dar o controle 2 Ele já tinha multiplayer E o segundo player controlava o Tails E o Tails não morria Ele também não atrapalhava Ele podia te ajudar só Ele pegava a moeda e tal Mas ele não perdia a vida Ele ajudava você a matar o chefão Se ele conseguisse Então era... Era... Meu, era o melhor multiplayer Para criança pequena De todos os tempos Você podia jogar o jogo na moral Sem se preocupar Com a criança ferrando o seu gameplay Então você não precisava dar o controle Sem fio, sabe? Lembra quando você desplugava o fio do controle? Deixava a criança segurando? Sei que era maldade Mas era o que a gente tinha que fazer naquela época, né? Para não ferrar o nosso jogo É... E esse jogo aqui Ele foi inovador nisso Porque, né? Você não precisava Você podia dar o controle para a criança Porque ela não ia atrapalhar a sua gameplay Ela ia, na verdade, te ajudar Ah... Era uma maravilha Era o jogo com os irmãozinhos Era... Sensacional Eu que tinha uma irmãzinha pequenininha Na época Fazia bastante isso, viu? Vou contar para vocês É... E é uma maravilha E, ó... Cada vez a gente está ficando mais rápido Vamos ver se consigo pegar isso aqui Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Eita, cadê? Falta noventa... Falta noventa e uma, o quê? Meu Deus Falta muita bola ali Vamos embora Isso Olha lá Estou ficando tonto Eu acho que eu vou vomitar Não Resiste Resiste Resistir Vamos lá A gente tem que achar mais bola azul Eu não sei onde é que eu estou Estou perdidaço Vamos lá, achei Foi Está ficando muito rápido Está ficando muito rápido Deixa a coisa falar Vamos lá Ó, ó... É... Essa foi... Essa foi pro... Não, não anda para trás Está vendo, ó? Se eu encostar na bolinha... É... Vermelha Eu me ferro Vambora Aí, ó... Consegui? Consegui? Eu me dei mal Acho que eu me dei mal Vamos lá Ó, ó, ó... Ah... Não vai na... Tá, vambora Vambora Opa, tem um power-up novo aqui O do foguinho O do foguinho lá do... Cobras lagartes Lembram aí dessa novela? Ó, que massa Não lembro disso acontecer não, hein? Ó, ganhou até um... Acidment Aqui é um... É um troféu, desculpa Acidment É no... Xbox Quebramos a parede Como de costume E vamos lá, navelou 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 Ignora os inimigos Inimigo no Sonic nunca... Só foi para atrapalhar mesmo Ou para te dar um... Ou para até te ajudar na fase Você consegue ir mais rápido Quando você quica neles aí Em algumas partes Vambora Vambora Olha só Que maravilha Ó, ó... Tô indo Igual um furacão Que beleza Putz, errei o bagulho Mas vamos lá E acabou meu poder de fogo Será que é porque eu caí na água? Provavelmente, né? Massa, massa Vamos, parece aí Tem um camaleão Filho da mãe ali Fica soltando as bolinhas Você viu? Olha aí Que filho da mãe Escondidinho E passamos da segunda fase Será que é chefão de novo? Que isso? Eita Eita Ué, e aí, onde é que eu acerto ele? Ai, meu Deus Pega a moeda Moeda não Anel Moeda é do Mario Que é uma... É... São competidores vorazes Você fala pra um que é... Pega Dá uma porrada Destruímos Tchau Robotnik Malereto A gente cai ou a gente vai embora? A gente vai embora Vamos libertar os bichos Vamos libertar os bichos Vem aqui Chega aí Olha lá Hahaha A cena mais clássica Que quando você vê esse chefão no Sonic E esses bichinhos pulando Que você resgatou E é isso aí, galera É isso aí Passamos, acho que aqui do primeiro ato Ou ainda não Vamos ver Olha aí O que é isso? Caraca, a animação tá muito boa Você viu a animação no Robotnik ali dançando? Que maluquice é essa? Aí a gente foi pra outra frase clássica Essa aqui do Sonic 2 Espetacular Ih Caiu uma esmeralda na minha cabeça E tá aí Vamos encerrar por aqui com essa música também Essa música é maravilhosa Ouve só Ouve só Que você tá pagando a mensalidade da Playstation Plus aí Mas vai lá Pegue Tá sensacional É espetacular É um jogo maravilhoso Como vocês viram aqui Cara, muito bem feito E que vale muito a pena de ser jogado E agora você pode jogar ele free aí Entre aspas aqui, né? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Outros jogos que vocês querem ver aqui No gameplay da Joinville Games E também não esqueçam aí De deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação De seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... SEGA E aí